Número 103, não sei que não está difícil, mas quantos irmãos achem? Quero aqui de público externar a minha gratidão a este Deus poderoso, glorioso, tremendo e santo que nos dá esta oportunidade de estar diante da igreja dos santos para ser o porta-voz da sua palavra. Agora, não sou merecedor, não sou digno, com muita humildade eu digo isto de coração. Também é o meu pastor, o pastor do Chihuahua, que franqueou esta oportunidade, tira pela diretoria da UFATEP, tem que acostumar isso não, UFATEP, todo o setor de Osasco, como é todo o São Paulo, agora é a União Feminina da Assembleia de Deus, tô perfeito, graças a Deus. Dito isto, irmãos, sem ter longas, não ser extensivo, não vou passar da meia-noite, tá irmãos? Isso eu prometo, então tenha paciência. São os de número 103, do versículo 1 ao 3, já lido nesses dias, lido também aqui nesta noite, ou só, eu vou ler, eu vou ler o versículo 1, todos que eu tomei, e depois nós o 3, amemos. Amém. Versículo de número 1, bendizo a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizo a minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós todos, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas infernidades. Amém. Quem está grato, pode sentar. Sentar. Gratidão, a excelência, a essência da adoração, baseado nesses 22 versículos do Salmo de número 103. E 3, Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham, pelas redes sociais, me informaram que a minha mãe, lógico né, minha irmã, minha família, lá no Mato Grosso está online, Deus abençoe, Deus alcance com a bênção, com a vitória, no nome de Jesus. Deus, e todos quantos nos acompanham, seja na Bahia, no Pernambuco, em todo o Brasil, Deus abençoe, com a sua potente, poderosa mão, alcance aonde estiver, e também, culturalmente, a acompanharão, né, assim que acessar. Gratidão, a essência da adoração, eu estava olhando, irmãos, esse tema, e gratidão, a gente sabe, que se formos olhar no dicionário, em quatro dicionários, e também, de uma forma tão prática, gratidão, é ter um significado de reconhecer a graça, ou um favor recebido. Eu recebo algo, em forma de reconhecimento, que eu estou recebendo aquele favor, eu digo à pessoa, muito obrigado. É uma forma de expressar, que eu estou reconhecendo, o favor que ele me fez, a graça, a dádiva, que ele, ou que ela, me proporcionou. Isto é, gratidão. E esse negócio de muito obrigado, irmãos, eu fico assim, pensando, que parece tão pouco para Deus. Aí, a expressão do vocabulário, da língua portuguesa, eu digo, muito obrigado, para você, que me dá um favor, mas para Deus, irmãos. Eu fico olhando Jesus, e ele disse, pai, eu te dou graça. Parece que é mais bonito. Parece que a expressão de Jesus, é muito mais do que obrigado, ou muito obrigado, muitíssimo obrigado. É muito mais do que centenas de vezes, o obrigado, é estender as mãos ao céu, dizer, pai, eu te dou graças. Eu não sei a forma que você agradece a Deus. Mas aí, eu entendo que Deus conhece o nosso coração, ele conhece a profundidade, a extensão de todo o seu pensamento. Ele sabe, o tamanho da sua gratidão para com ele. E quando eu olho, irmãos, a essência, tem vários significados, mas eu fui para o lado da botânica. E na botânica tem a essência, né, que é da parte dos aromas. E na Bíblia Sagrada tem pelo menos oito ou dez especiarias que se extraem a essência. A essência, irmãos, quando é extraída das plantas, eu vou falar pelo menos três aqui rapidamente, né, extrair das plantas de uma árvore, existem pelo menos oito ou dez, que é o incenso, a mina, o estoráquio, o cardomunado, o acássia, o sândalo, que é o aloés, o gálbano e o terebinto, entre oito ou dez, que extraem a essência. Eu não estou dizendo o óleo, mas a essência. O óleo é usado para medicamento de inflamações, infecções, fechadura de feridas, isto é, né, bálsamo, óleo, mas a essência é diferente. A essência, quando é extraída das plantas de uma árvore, ele retira as folhas da árvore, e tritura aquela folha, e daí, depois de triturada, aleluia, extrai um aroma delicioso, uma fragança gloriosa, que inala e perfuma o ambiente. Glória a Deus! Uma outra planta que podemos falar é da mirra, mirra, muito conhecida. A mirra, ela é uma árvore que tem muitos espinhos, e para extrair o aroma e a essência da mirra, o perfumista tem que pegar uma espécie de uma marreta, e bater no tronco da mirra. bater, e vai batendo, e bate, até que a mirra, ela exala um líquido, e aquele líquido, um contato com a atmosfera, ele vai ficando espesso, vai ficando grosso, e dali que extrai a mirra. Outro especiaria, uma outra essência que é extraída de uma outra espécie de planta, que eu olho e vejo também na Bíblia Sagrada, é o que é o terebinto. O terebinto, ele é uma espécie de uma árvore grande, de seis a dez metros de altura, mas o perfumista, ele extrai diferente a essência do terebinto, ele vai na raiz, ele pega uma espécie de uma agulha, vai na raiz, vai na raiz, tem crente raiz aí, irmãos? Vai na raiz, vai na raiz e extrai a essência do terebinto, aleluia. Se você observar as três colocações em que fiz nessa noite, das três especiarias, pode arrancar as folhas, e secar, e triturar. Pode bater no tronco até sair a essência, pode perfurar a raiz, mas, aleluia, você está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite. É a essência da adoração, eu já estou sentindo o perfume da essência da adoração. Sem bater no tronco não tem perfume. Sem furar a raiz. Irmão, eu fiquei olhando o terebinto, uma árvore grande. No deserto do Marrocos, na Europa, tem muito isso. E ela se destaca das demais plantas, é grande. E quando alguém olha e fala, lá está um terebinto, é grande. Alguém fica debaixo dela, porque é uma árvore muito alta. Mas, eles vão é na raiz. Porque, quando é muito grande, tem muita raiz. Tenta matar a raiz, mas não mata, não. Você tem raiz. Pode te machucar, mas é daí que vai sair a essência da adoração. Aleluia, 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 aleluia. Pode matar a sua. Pode bater no tronco, mas é daí que vai sair. Irmão, quando mais bate no crente, é mais ele fica adorador. Mais ele fica mais perto de Jesus. Você está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Aleluia, 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 aleluia. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Irmãos, este salmo de número 103 fala da ação de graça do rei Davi, pelo perdão dos pecados, pelos livramentos, pela benevolência, pela bondade, pela perigidade, pela cura das enfermidades. Salmista Davi, os historiadores dizem, os teólogos dizem, que ele estava na velhice quando escreve este salmo, porque ele descreve a mocidade. Ele fala, olha, que sorte que a tua mocidade se renova. Então nós entendemos que ele já estava velho. Eu fico olhando e vendo que ele fala, olha, bendiz, ó minha alma, o Senhor, bendiz, minha alma. Ele convida a própria alma dele a bendizer ao Senhor. Parece que eu vejo o salmista Davi andando no palácio assim, de repente ele fala, alma, lembra, 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 você não pode esquecer. Lembra? Adora ele, adora ele. Irmãos, o muçulmano crosta três vezes ao dia para adorar ao Deus, um Deus que não fala, que não ouve, que não vê, mas o nosso Deus, você tem certeza, irmão, seu Deus, o nosso Deus? Tem, tem. Então o dia tem 24 horas, tem 24 horas, que vez em quando bate no peito e fala, alma, adora ele. E um dos motivos que eu olho o salmista Davi, ele fala, olha, o perdão, você teve perdão das suas iniquidades. Irmão, eu tinha uma dita impagável. Impagável. Não tinha como pagar. Eu olhei na Bíblia em dois textos, rapidamente, irmãos, e vi, Jesus tinha hora que ele colocava o pecador, o pecado como dívida. O pecado como dívida. Lucas capítulo de número 7. Aleluia. Primeiro Mateus capítulo 18, versículo 23 a 27. Essa parte conta, Jesus, ele fala que tinha um homem que devia 10 mil talentos. Ele devia 10 mil talentos. E o Senhor o chamou para um acerto de conta. Mateus 18, versículo 24, fala que ele devia 10 mil talentos. E o Senhor o chama para um acerto de conta. E ele sabe que não tinha como pagar essa dívida. Ele prosta diante do seu Senhor e fala, Senhor, ser compassivo comigo. Tenha misericórdia. Perdoa-me. Ele fala, não, eu vou te prender. Vou prender a sua família, toda a sua casa, enquanto você não me pagar. Não tem escape. Mas ele começou a aclamar por misericórdia. E o Senhor, o seu Senhor, teve compaixão dele e perdoou ele. Irmão, você sabe quanto que era 10 mil talentos? Somando, em denário, dava 273 mil anos de dias trabalhados. Eu vou repetir, 273 mil anos. Tinha como pagar? Gênesis capítulo 5, versículo 27, diz que o homem que mais viveu na Bíblia, na face da terra, foi 969 anos. Não viveu nem 1.000 anos. 960 e 9 anos e morreu. Não viveu nem 1.000. Agora, 273 mil. Tinha como pagar essa dívida? Mas o Senhor perdoou. Perdoou, perdoou, perdoou. Eu não tinha como pagar. Aleluia. Eu não tinha como pagar essa dívida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Colossenses 2,14 diz que o Senhor é Jesus. Ele rasgou, irmãos. A NVI diz que ele cancelou a escrita da dívida. Que consistia em ordenância que era contra nós. Ele removeu pregando na cruz, cravando na cruz. Ele rasgou a minha dívida que eu tinha. Aleluia. Ele rasgou. Eu tenho motivos ou não tenho? Tenho motivos para agradecer a mim? Você tem motivos? Tem? Irmão, você sabe que é chegar-se na pera do abismo. Na pera da sepultura, na pera da morte, assim. E você vai morrer e Jesus fala, vem pra cá. Vem. Você vai morrer aí, mas eu tenho vida pra você aqui. Aí tem morte, mas aqui tem vida. Eu sou grato a ele pela salvação. Aleluia. Não tinha como pagar, mas ele pagou na cruz do calvário. A nossa dívida foi paga por Jesus. Não foi com ouro, não foi com prata, ou com coisas preciosas. Aleluia. Tem motivos para ser grato a este Jesus, irmão Té? Aleluia. E por outro lado tem a ingratidão. Tem o grato e tem o ingrato. Este homem acaba de sair dos pés do seu Senhor. Ele devia dez mil. O outro, quando ele chega lá na frente. Alguém devia cinquenta denários pra ele. Só devia cinquenta dias de serviço. Cinquenta dias, um mês e meio. Nem dois. E ele chega e fala, vou te prender, prender a sua casa, a sua família. Enquanto você não me pagar. Ele tinha acabado de ser perdoado. Ele tinha acabado, vou repetir. Ele tinha acabado de receber o perdão da sua dívida. E chega lá na frente. O outro devia só cinquenta. Ele devia duzentos e setenta e três mil anos. O outro devia só cinquenta dias. Ele falou, vou te torturar, vou te atormentar, vou te bater, vou te prender. Ele falou, tem compaixão de mim. Prostou, igual ele prostou diante do Senhor dele. E ele prostou, rogou, mas não teve misericórdia. Prendeu ele. Os cérebros desse Senhor, viu a maldade dele. E foi lá falar com o Senhor, com o Senhor dele. E ele chamou o que tinha perdoado. Irmãos, isso serve pra mim. Eu recebi um perdão de uma dívida impagável. E às vezes alguém olha feio pra mim, irmãos. Eu acho que alguém dá uma batida no tronco, quer arrancar minhas folhas. Mas pode arrancar, irmão. Vai sair aroma. Pode furar a raiz que vai sair essência. Eu sempre brinco, pastor Zaqueu, às vezes na escola dominical. E falo, você quer conhecer um crente que está tendo o coração? Dá um susto nele. Mas não faça isso não, tá? Chega por detrás e ela está distraída e dá um susto. O que tiver no coração sai, irmão. É a essência que está lá dentro. Parece brincadeira, mas é verdade, irmãos. É verdade isso. Meu Deus. Tem pessoas que pensam, ele não está me maltratando. Está olhando feio. Não, irmãos. É que vai sair essência. Aleluia. A essência está dentro de você. Ah, mas ela não me conhece. Não, 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 não. Jesus pagou uma dívida impagável que você não tinha condição. Então perdoa ela. Você foi mal incompreendida. Ela não entendeu. Aleluia. Passa, irmão. Não, o nosso caminho é o céu. Você já pensou chegar no céu, irmão? Passa, vai quem é grato. Só quem é grato. Só quem tem. Esta é a essência da adoração que é a gratidão. Aleluia. 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 E não importa, tá, irmãos? Não importa. Aleluia. A forma que você adora a Deus. Não importa. Como você é grato a Deus. Aleluia. Estava vendo um testemunho de um irmão. É conhecido que a igreja, irmão, acho que era no Rio Grande do Sul, né? Estava meio fria. Aquela igreja, não a igreja, não a igreja de Jesus, que a igreja de Jesus está preparada, tá? Aleluia. A igreja de Jesus, a igreja do arrebatamento está preparada. Aleluia. 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 Levou lá. E o interessante que o Senhor falou, eu estou te levando lá para dar glória a Deus na minha casa. Aleluia. E não saia de lá, não. O dia que você sair, eu te mato. Eita, irmãos, ele tinha pegado 30 anos de cadeia. Ele falou, o quê? Eu não vou parar de dar glória na igreja. Aleluia. E o pastor está lá. Irmão, Jesus é bom. Ele diz, glória, glória, glória. O povo ficava de boca fechada, de boca trancada, e o irmão lá no glória. E o zombreiro chegou para o pastor e falou, pastor, olha. Dá um jeito naquele irmão, naquele escandalão. Olha, ele era um pastor recém-chegado. Era um pastor recém-chegado, o zombreiro chegou, pastor, é melhor o senhor conversar. Chama ele no canto, fala para ele ter ética. Ô, irmãos. Aleluia. Aí, a esposa, na esposa, ele ficou sabendo, o pastor conversou com ela. A esposa falou assim, olha, bem. Dá uma olhadinha. Vê bem no quente que você está sentado lá e olha para a igreja. Só aquele irmão que dá glória e que se enche e os obeiros estão lá de boca fechada, trancada, não dão glória. Ô, irmãos, tem pessoas que fazem a diferença num corpo. Faz isso. Faz a diferença num corpo. Porque agora a dor é grata. 30 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. 30 anos de cadeia. Não tem ninguém lá de lá não para trazer para cá, não, né? Se você só vai acrescentar glória. Aleluia. E tem pessoas que é diferente, não adianta. Não adianta. Em São Paulo, irmãos, eu estou falando que eu já saí de lá. Mas tinha, tinha uma irmã que ela falava assim, Jesus é cheiroso. Jesus é lindo. Glória. E ficava, irmão, ficava. Aleluia. Aquilo negócio, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Irmão, se você não acredita, teve pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Porque ficou ouvindo, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Jesus é cheiroso. Jesus é cheiroso. Glória. Parece que o dia que a cara irmã não vira um culto, o culto não era o mesmo. Alguém falava, parece que a mensagem não foi boa. Não estou idolatrando ninguém, não. Eu estou falando que um adorador no culto faz diferença. Quem é é grato, não é grato. Isso é grato. Eita, Jesus tremendo. Graças a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 37 a 50 fala de uma mulher pecadora. Ela ficou sabendo que na casa de Simão tinha um culto. Ela falou, o quê? Jesus está lá dentro? Jesus cura. Jesus salva. Jesus liberta. O quê? Vou ficar aqui fora? Vou para o culto. Vou entrar lá dentro. Chegou dentro do culto. Estava Simão. Estou na estra. Lá os apóstolos sentados. Ela já entrou adorando. Jesus no culto não vai adorar meu filho. Foi no melhor lugar. Foi nos pés de Jesus. Já foi nos pés dele. O pastor e os pés de Jesus ali. Agora vem comigo. Quem é que tira dos pés de Jesus? Quem? Vai tirar dos pés de não sai. Porque Jesus não deixa. Jesus não deixa. Jesus não deixa. Pertalhe o que dá para o culto da vida. Aquilo não. Aquilo não. Aleluia. Não importa o jeito que você adora. Se é de mão levantada. É deitada. É batendo o pé. É girando. Não. Aleluia. A glória. O que importa é a essência que está dentro de você. Aí Simão. Aí ela começa a chorar nos pés de Jesus. E limpar e enxugar os pés de Jesus com as lágrimas. E derramar um guento nos pés de Jesus. Um fim dos pés de Jesus. Porque quem tem adoração tem nada. Tem essência. Aí Simão falou o que? Pensou, irmãos. Mas pensou na pessoa errada. No lugar errado. E num culto errado. Porque lá estava Jesus. Lá estava Jesus. E Jesus está aqui. Se esse fosse profeta. Bem sabia que quem é essa mulher pecadora. Essa mulher rejeitada. Essa mulher que é mulher nenhuma fora com ela. Ela é desfrazada. É uma mulher da vida. É uma mulher pecadora. Não tem nem nome. Mulher pecadora. Mas Jesus orou na sua onisciência. Que conhece coração. Sabe a intenção de cada coração. Sabe o que você pensa. O que você vai pensar. Jesus olha para Simão. E olha para ela. Fala Simão. Vou contar uma coisa para você. Um credor tinha dois devedores. Um devia quinhentos. O outro cinquenta. E ele desse credor. Perdoou os dois. Um de quinhentos. Um de cinquenta. Qual é na sua opinião. Que você acha que quem mais é grato. Quem é mais grato. O que recebeu perdão de quinhentos ou de cinquenta. Simão falou então. É o de quinhentos. Então Simão. Essa mulher é pecadora. É. A dívida dela é grande. E você acha que a sua é pequena. Aleluia. É porque você é ingrato. Olha Simão. Eu adentrei a sua casa com os pés. E você não lavou meus pés. Era um costume da época. Eu cheguei e você não me recebeu com ósculo ou com beijo. Era um costume que quando assentava a mesa pingava um nardo irmãos. Um aroma, um perfume, um minguento na cabeça. O anfitrião fazia isso. E não fizeram com Jesus. Essas três coisas. E tem uma coisa Simão. Você não lavou meus pés. Mas ela está lavando com as suas lágrimas. Lágrimas. Não é muito humano. Culto tem lágrima. Culto com Jesus tem lágrima. A presença de Jesus está em lágrima. Quem é grato, chora nos pés de Jesus. Ele chora. Ele chora. Ele chora. Eu entrei e você não me beijou. Mas ela não cessa de beijar os meus pés. É adorador. A adoradora é assim. Mas não para. Uma hora é glória. Outra hora é aleluia. Outra hora eu te agradeço. Tu é bom. É maravilhoso. É glorioso. É rei dos reis. Ele vai adorando. Ela vai adorando. Vai prestando tributos a ele. E quem está do lado não entende. Quem não é adorador. Quando vê o outro adorando não entende. Aleluia. É o glória. Eu sentei e você não me deu um aroma, um perfume, um guento. E ela está me ungindo meus pés com este guento. É adorador. É adorador. Esse adorador é diferente. Então não importa a forma que você adora. Continue adorando. Adorando a ele. Adorando a ele. E adorando a ele. Alguém fala de você que você grita. Que você levanta. Que você fala em língua. Pode falar. Aqui é a igreja. Aleluia. Você não faz isso em um supermercado. Em uma fila de um supermercado. Você não faz isso em lugares públicos. Mas aqui é o lugar certo. As vezes nem dentro de casa. As vezes dá. Porque as paredes. Né irmão. É muito colado. E as vezes. Eles fazem. Mas as vezes a gente não pode fazer. Mas o adorador. As vezes perturba o vizinho. Ele liga o som alto. Adorarei. E o som alto. A ligada. Porque é adorador. Esses dias. Ela foi chegando no prédio. Foi subindo. Uma senhora parou. E falou. Você mora aqui no bloco. E tal. E faz som. A senhora que fica colocando aquele zino alto. Ah. Sou eu mesmo. Continua minha filha. Que faz um bem. Faz um bem para mim. Mas achou que ela ia achar ruim. Ela falou. Faz um bem. Para sentir. Porque tem um vizinho perturbado. Que fica querendo bater na mulher. E uma luta terrível. Mas quando você coloca aqueles zinhos. Oh irmãos. Oh irmãos. Oh irmãos. Oh irmãos. Eita Jesus. Graças a Deus. Irmão. Quem é grato é diferente. Às vezes eu fico observando as crianças. Já teve de criança. As criancinhas. Quando você dá um pirulito. Aí na escola dominical. Qualquer. Outro. É vento. Se ela vira as costas e sai correndo. Não é grato. Porque o pai não ensina a ser grato. A mãe não ensina. Já. Tem uns que já vem. O pai tem que ensinar. Muito obrigado. Agradece. Minha filha. Agradece. Que vai crescendo. A pessoa grata. Quando senta na refeição. Agradece ao papai do cérebro. Por este alimento. Quando vai dormir. Agradece pelo dia. Porque ele te guardou. Te levou na escola. Do coleguinha. Do ladrão. Do homem que rouba. Do homem que mata. Do carro. Do acidente. Ensina a criança a ser grato. Irmão. Agradecido a ele. Por todos os benefícios. Que ele tem concedido. E a coisa é terrível. Nós. Nós. Seros humanos. Homos carnais. Você. Irmão. Quando dá algo para alguém. Você já deu algo para alguém. Assim. E alguém. Achou que você tinha a obrigação de dar. Aí você fica. Nossa. Eu esforcei tanto. Eu andei tanto. Carreguei isso tanto. E fiz tanta pessoa. Mas a igreja aqui é diferente. Irmão. Você é grato a Deus. A minha mãe. Mas eu ensinou. Se alguém desse um. Eu ficava olhando. Alguém. Chegava. Qualquer coisinha. Chegava em casa. Dona Lúcia. Batia lá. Até que. Irmão. A minha mãe. Só fazia. Fazia uma festa. Porque recebeu. Algo. Às vezes tão simples. Mas é grato. Grato. Gratidão. Primeiro. A Tessalonicenses 5.18. A Bíblia dizemos. A Bíblia ensina. Que Deus. É a vontade de Deus. Que nós sejamos grato. É a vontade. Em tudo. Dá e graça. Porque esta. É a vontade. De Deus. Em Cristo. Jesus. É a vontade. De Ele. Que você. Nós. Sejamos. Agradecidos. Aleluia. Glória. Irmãos. O povo. Sai do Egito. Sai. Manda um acervitão. 430 anos. Ali. Escravo. No Egito. Vai andando. No deserto. Deus. Ali. Irmão. Manda as 10 pragas. E vê. O poder de Deus. Ali. Na terra do Egito. Eles vão saindo. E nos primeiros passos. Que dá no deserto. Já começa. A murmurar. Já quando chega. Diante do mar. Fala. Eita. O Senhor. Deus. Tira o nós de lá. Pra morrer aqui. Já começa. Ingratidão. Ingratidão. Aleluia. Mas que nós sejamos grato. Grato a Ele. Grato a Ele. Grato a Ele. Eu não vou estender mais. É uma reflexão. Nessa noite. Pra que sejamos grato a Ele. Lembra. Quem sabe. No ano passado. Numa festa como essa. Você. Passou por momentos difíceis. Momentos. Angustiosos. Noites. Tenebrosas. Quem sabe. A enfermidade. Quem sabe. Uma angústia. No seu coração. Quem sabe. Uma tristeza. Na sua alma. Mas você está aqui. Nessa noite. Um ano se passou. E você está aqui. Ou quem sabe. Volta um pouquinho. Atrás da pandemia. Quem sabe. Alguém de vocês. Foi até entubado. E alguém o falou. A senhora. Não volta mais. Mas o Senhor. Te poupou. Te guardou. Te livrou. Te conservou. E você está aqui. Se Jesus estava vendo. De irmãos. Um testemunho. De uma irmã. Ela falando. Ela ensinando. Que. O pai. Na infância dela. Estupou ela. E ela saiu de casa. Os parentes. Tio próximo. Também abusaram dela. E ela falava. Que não tinha razão nenhuma. Para viver mais. Mas o Senhor. Me alcançou. O Senhor. Me salvou. E alguém fala. Você é feliz. Você esqueceu o passado. Ela fala. Não. Eu não esqueci. Porque eu não tenho amnésia. Mas eu sou mais feliz. Como assim. Romanos 8. 28. E todas as coisas. Contribuem. Para o bem. Daqueles. Que amam a Deus. Como assim. Aquilo lá. Contribuiu. Contribuiu. Porque se aquilo não acontecesse. Na minha vida. Eu não seria tão grato. A Deus. Como eu sou hoje. Eu não estaria na igreja. Se você não fosse um viciado. Pasme você. Com todo respeito. Não estaria aqui hoje. Se você não fosse. Uma pessoa. Que andou nos caminhos errados. Nas drogas. Nos vícios. Na pornografia. No adultério. Roubando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Contribuiu. Para que você estivesse aqui hoje. Você crê nisso. Crê nisso. Glória a Deus. Aleluia. Bendiz. Ó minha alma. Ó Senhor. Não te esqueça. De nenhum dos seus benefícios. Irmãos. Eu. Esses dias na sede. Estava vendo o culto. Do pastor de Raius. E ele disse assim. Olha. Tem um irmão que quer agradecer. Uma bênção. Uma irmã. E o irmão levantou. E veio. No convertido. Poucos meses que tinha. Aceito. Ido para a igreja. Aceitado Jesus como salvador. E ele foi com um caderno. Ele falou. Irmão. Esse mês. Eu recebi 25 bênçãos. Eu gosto de anotar. Porque eu não quero esquecer. Nenhum benefício. Que Deus teve feito. Mês passado. Eu vim. E tinha 30. Mas não é nenhuma daquelas 30. Não. Eu falei. E ele falou. Ele falou. Eu vou falar três. E uma delas. Me chamou a atenção. Ele falou. Agora Jesus consertou a torneira. Que estava pingando. Torneira. Que estava pingando. Você vê a gratidão. Do coração dele. Talvez para você é simples. Uma torneira. Que está vazando água. Mas quem sabe. Ele não tinha condição. De trocar a torneira. Ele pediu a Deus. Jesus conserta a minha torneira. E Jesus consertou a torneira dele. E ele anotou. Largo. Jesus consertou a minha torneira. As vezes nós esquecemos. Os pequenos benefícios. Que você acha que é pequeno. Aleluia. Você que é jovem. Começa a anotar. Pode ser. No céu. Ou nas nuvens. Porque é tanto. Mas nós vamos. Podemos. Irmãos. Anotar. Porque você sabe o que? Porque todos os que não receberam de Deus. Estão anotados no céu. Estão registrados lá. E as vezes. O que acontece? Eu venho aqui na frente. E falo irmão. Eu preciso da minha vitória. Eu olho por mim. Nossa. E quando eu recebo a minha bênção. Eu não faço um culto de ação de graça. Eu não venho aqui agradecer. Isso é ingratidão da minha parte. Para com meu Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh eterno. É Jesus maravilhoso. Glorioso. Glória a Deus. Eita Deus. Eita Deus. Glória a Deus. Eita Deus. Eita Deus. Gratidão a Ele. Coloque-se de pé. Coloque-se em nome de Jesus. Aleluia. 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 Você é grato a Ele. Grato a Ele. Grato a Ele por tudo. E você é grato a este Jesus que tudo pode. Aleluia. A este Senhor. Irmãos. Aleluia. Que eu não sei o que Ele fez em você por esses dias. Mas você tem a coragem, irmão. Nesta noite. Você tem coragem. Aleluia. Em 30, 40 segundos. Com todo o Espírito Santo. Que eu sinto de fazer isso. Do meu lado direito. Mãe, irmã. Levanta a mão e fala. Eu sou grato a Deus. Porque o Senhor me fez isso na minha casa. Glória a Deus. Semana passada. E você tem coragem de fazer isso? Glória a Deus. Levanta a sua mão e diz, minha irmã. Glória. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Então, você está assaltando uma arma. Ela dá pra eles. Ela não sabe. E eles também trouxeram a mão. Aleluia. O assaltante chegou, irmão, pro gênero dela. Apontou a arma. Mas Jesus deu o livramento. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer levantar a sua mão? Levanta, irmão. Diga. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Porque eu tinha um gênero. E ele era ex-presidiário. E hoje ele não é mais. Ele é uma bênção. Glória a Deus. 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 Pai da Silva já está em casa. Estava hospitalizado. Mas Jesus deu vitória. Irmão, se nós formos enumerar. É nesse lado pra vocês não ficarem em débito, irmão. Se tem alguém que quer levantar a mão e dizer... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Gratidão, gratidão. Glória a Deus. Irmão, se for fazer fila aqui. Aleluia. Você ia morrer, mas Jesus te trouxe aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você é grato a Ele, Jesus pode salvar sua casa. Vai salvar seu marido. Vai salvar. Jesus salva, irmão. Jesus salva. Jesus ainda salva. Aleluia. Você tem a coragem de chegar diante do Senhor e dizer... Senhor, eu ainda não estou vendo, mas eu sou grato ao Senhor. Eu já quero agradecer ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pela minha vitória. Pela minha vitória. Levanta sua mão. Levanta sua mão nessa noite. Já começa a agradecer pela vitória. É o Espírito Santo que está mandando a viver aqui nessa noite. Agradeça pela salvação. Agradeça, agradeça pela porta que vai abrir. Pela libertação que vai acontecer. Agradece, agradece, agradece a Ele. Agradeça, agradece, agradece. Agradeço, agradeço, agradeço. Eu sinto, irmão Tem pessoas aqui nessa noite Que estão sentindo igual Jó estava Jó teve sete caixões dentro da sua casa Sete velouros estavam na sua casa Perdeu tudo, perdeu tudo, tudo Perdeu filhos, perdeu riqueza Perdeu tudo, tudo que tinha Mas como ser grato a Deus Mas a Bíblia diz que em tudo Jó adorou, Jó adorou, Jó adorou Eu não sei se você tem coragem de vir aqui a frente Mas o teu coração está despedaçado A tua casa, aleluia Precisa de um milagre Eu convido você, venha até a frente Já venha agradecendo pela tua vitória Eu quero que nessa noite orar E eu creio que Jesus vai curar Já agradece pela enfermidade A enfermidade Porque é Ele que cura 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 Eu tinha esse problema Eu tinha essa infecção Eu tinha A manhã Manila É Ele que cura É Ele que cura E uma unção A unção está aqui E Jesus está aqui E emel E emel E emel E tem a graça Deus tem mudança de cativeiro aqui nesta noite Tem mudança de cativeiro aqui, tem Tem virada de cativeiro aqui nesta noite Eita Deus Eita Deus, oh Deus, aleluia, 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 aleluia Causa na justiça, causa na justiça, se você tem bem Já vem agradecendo a Ele, já vem agradecendo Pela vitória que Ele te concede nessa noite Hoje, dia 4 de dezembro É o dia, é o dia que o Senhor te concede a tua vitória Que é, mas seja grato a Ele Ele é graça, Ele quer regras Aleluia, 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 aleluia Oh Jesus, rei que te para a pova, a sangue de Deus É a vontade dEle, é a vontade dEle, é a vontade dEle, é a vontade dEle A tua boca abre, 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 tem vez, tem vez, tem mudança Tem mudança de linguajar, tem mudança de idioma nessa noite E é em calma que ele levava a ser e querendo Eita, Jesus, olha o poder ao poder dEle, é o poder dEle, é o poder, é o poder dEle, é o poder dEle É o poder dEle, é o poder dEle que cuja É o poder dEle, é o poder dEle, é o poder dEle É Ele que está tocando em você É Ele que está tocando em você Eita, Jesus Irmãos, eu sinto de falar isso aqui Meu Deus, a hora avançou demais Mas eu acredito que é a última vez que eu pregui esse ano A tinta veio demais Quando eu sinto de falar isso, que o Senhor quer colocar Irmãos, glória Parece brincadeira Lá em Goiânia, irmãos Eu em Goiânia, lá congregava com o irmão Ele contou que fazia parte da diretoria da empresa Aí tinha outro irmão dele que era simples Estava preso Fazia tudo Que não prestava e Jesus salvou, levou para a igreja E esse irmão era o irmão do Goi Glória e aleluia Glória e aleluia Acho que era Juvenal o nome dele, mas era chamado como irmão Glória Aleluia E aí esse irmão mais abastado fez um aniversário Ele convidou os companheiros da diretoria Ele não achava que vinha aquele pessoal lá da empresa Tudo A cúpula E a cúpula foi no aniversário da festa do aniversário teu Mas tinha o irmão Glória Conversa vai, conversa vem Irmãos e irmão Glória Não aguenta Qualquer coisa é Glória Aleluia Qualquer coisa é Aleluia Porque em tudo Porque as vezes você não consegue dar graça por tudo Se você trupica e cai Você vai dar graça porque trupicou Mas em tudo Todo o contexto Você dá graça Glória a Deus E esse irmão ele começou a servir lá A refrigerante começou a ajudar na festa Quando ele foi servir o diretor falou Glória O diretor parou a conversa Falou você é crente Falou sou Mas o meu irmão também é Seu irmão não é crente Glória Eu conheço ele há 5 anos Não sabia E se eu conheço há 10 minutos Eu já sei que você é crente Porque é adorador Tá irmão Adorador não precisa passar um ano Para conhecer que ele é crente E o diretor E esse diretor gostou desse irmão E falou Irmão você podia ir na minha casa Que eu tenho uma filha que não anda Ela não fala Ela não escuta Mas eu creio que se você orar A minha filha vai ser curada Oh irmãos É o irmão da glória É o irmão da adoração E o Espírito Santo diz que está levantando Irmão da glória Irmão da glória Que nessa noite E é com você Eu tenho que ganhar a alma A sede que é rei também Meu Deus Eu pregunto a palavra nessa noite O Teus filhos e as Tuas filhas estão aqui Agradecendo 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 pela cura Agradecendo pela corta Agradecendo pela dupertação Agradecendo meu Deus Pelo mover da Tua Palavra Mover 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 Jesus Mover Tira o que eu tenho que tirar Abre o que eu tenho que abrir Glorifica o Teu nome Glorifica o Teu nome Glorifica o Teu nome Aonde não há Deus Aonde não há Deus Começa a existir Agora 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 Você que tem problema De circulação Primeiro Estica a sua perna Estica a sua mão Irmão meu Rola Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta a sua perna Você que tem problema Que se com ação Salmo Ina Levanta Jesus está curando aqui Jesus está curando aqui Jesus está curando aqui Seja grato Não, não, não Não, não, não 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 Não, não